Bom Paulo, na oportunidade o delegado César Ferro também traçou um resumo das ações da Polícia Civil de Presidente Dutra na nossa regional durante o ano de 2019. Isso vai ser tema de uma próxima reportagem nossa que a gente vai trazer com maiores detalhes para você. Mas você confere um pouco do que falou o delegado César Ferro. Dentre os casos mais relevantes aqui, ele citou alguns casos de feminicídio e alguns assassinatos. É, graças a Deus. Foi um ano de muito trabalho, um ano de 2019. A gente pode dizer que foi um ano de sucesso, já que comparado a 2018 a produção foi bastante alta e houve uma redução significativa da criminalidade da nossa região. Redução, o ano de 2018 para 2017 já tinha reduzido os homicídios. Reduzimos ainda mais de 2018 para 2019. Também combatemos a prática dos crimes de roubo, ainda existe, é lógico. Aqui não é uma cidade fácil, você sabe, pela sua localização, por ser estratégico. Esses roubinhos de celulares, até por conta do tráfico de drogas, ainda persistem. A gente tem combatido, tem ficado atentos. Prendemos várias pessoas por esse crime no ano passado. Tanto é que as que estão cometendo esse tipo de crime hoje, a maioria são menores. São pessoas aí que estão ingressando no mundo do crime. A gente vê pelas apreensões que estão sendo feitas, que são indivíduos com 14, 15 anos de idade que utilizam essas motocicletas para cometer esse tipo de crime. Quebramos junto com a polícia militar mais de 27 bocas de fumo, isso em menos de dois meses. Todas as bocas de fumo aqui de Presidente Dutra. A gente com autorização judicial foi lá, fez nosso trabalho, prendemos quem tem que prender e fechamos. Vamos lá.